Gente, só um toque aqui pra esse episódio. Esse episódio que trata do golpe civil-militar de 1964 é um pouco mais longo que os anteriores. Mas eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque a gente tem que lembrar do que foi o dia a dia desse golpe, o que antecedeu o golpe e o que também veio depois do golpe. Então, obrigada pela acolhida e pela paciência de vocês. Vamos ao golpe de 1964. Oi, gente. Hoje vamos falar aqui de um tema que está balançando a sociedade brasileira faz tempo, de uma maneira ou de outra. O golpe militar de 1964. Eu digo que está balançando porque dentro dos setores retrógrados, até mesmo por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma espécie de elogio ao golpe militar de 1964, como se ele tivesse sido um golpe democrático. Já falamos disso, não vou me repetir, no episódio passado, inclusive, mas chama a atenção como esse é um uso equivocado da ideia de golpe. Golpe, eu repito, é sempre retirar um governo democrática e corretamente eleito, corretamente no sentido de idoneamente limpo, por um governo colocado na base da força. Pois bem, também há um debate do outro lado, por parte do atual presidente, que tem evitado qualquer tipo de dimensão ao golpe de 1964, ou melhor, de celebração ao golpe de 1964, de celebração crítica também. Da minha parte, como eu sempre digo, é preciso lembrar de não esquecer. Nós ainda temos famílias de vítimas do golpe, pessoas que desapareceram, ou que foram torturadas, ou que foram vitimadas. Ainda temos pessoas vivas para contar essa história. Portanto, eu não acho que é o caso de esquecê-la. Vamos, então, falar sobre o golpe de 1964, que deu início a um período de ditadura militar no Brasil. O golpe foi uma espécie de resultado de uma conspiração realizada por grupos de extrema-direita da sociedade brasileira. Ele ocorre no dia 31 de março, mas, na verdade, ele vai se dar entre 31 de março e 9 de abril de 1964, quando os militares tomam o poder no Brasil. Esse é um golpe que perdurou de 1964 até 1985. E, como nós vamos falar aqui, ele pode ser caracterizado por, enfim, pela censura, sequestro de pessoas, torturas, execuções, justamente cometidas por uma espécie de máquina do Estado feita para matar. Durante o golpe, o presidente, então, empossado, João Goulart, legitimamente empossado, ele foi destituído do seu cargo, o que configura uma ditadura militar. Nesse caso, foi uma ditadura militar, mas, na sua base, no seu início, foi uma ditadura, um golpe civil-militar. Porque, durante esse primeiro momento, uma série de representantes da sociedade civil, entre políticos, empresários, apoiaram o golpe abertamente. Mas, depois, os próprios militares, como costumam fazer, deram um golpe nas lideranças civis e comandaram. Esse que foi um longo período de ditadura militar. Eu lembro aqui que ele começa antes das demais ditaduras militares que ocorrem na América Latina e termina depois. Repito aqui, um período que vai de 64 até 85. As articulações políticas golpistas começaram bem antes, já em 61, 62. E a conspiração, efetivamente, começa em 61, com vários grupos tentando subverter a ordem. Na verdade, o roteiro para o golpe começa com a posse de João Goulart, o Jango, em 61. O Jango acabou criando uma série de reações à sua posse, até porque ele assume, quando é implementado, e um pouco às pressas, um sistema parlamentarista que reduzia justamente os poderes do executivo. Jango tinha uma relação muito estreita com o sindicalismo brasileiro. E, justamente, os setores mais retrógrados viram essa subida desse político gaúcho com grande desconfiança. Esse cenário nós já conhecemos, porque essas elites diziam que tinham medo do comunismo, enfim, que ele traria um outro regime ao Brasil, coisa que não era verdade. Mas a crise começa dessa maneira e ela se fortalece por causa das reformas que foram justamente advogadas pelo governo, as chamadas reformas de base. A posse do Jango trazia problemas e incômodos não só para esses grupos mais retrógrados que tinham medo das reformas que Jango faria, mas também incomodava os Estados Unidos da América, que, nesse momento, estamos falando aí da época da política de boa vizinhança, uma espécie de eufemismo, porque não era boa vizinhança coisa nenhuma, os Estados Unidos via o João Goulart como um político alinhado às esquerdas e eles imaginavam um outro perfil de um presidente brasileiro. As ações do Jango fizeram que o governo norte-americano passasse a financiar várias das movimentações golpistas. A primeira ação de Jango foi a ação que ficou conhecida como a Lei de Remessas de Lucros, que ele estabelece em 1962, impedindo que as multinacionais enviassem mais do que 10% dos seus lucros para o exterior. Imagine que isso não podia agradar os Estados Unidos da América. A segunda medida era que dava continuidade a uma espécie de política externa independente para o Brasil e era praticada pelo, então, ministro das Relações Exteriores, o Santiago Dantas. Com essas medidas, juntando dois mais dois, os Estados Unidos passaram, então, a financiar de uma forma muito ativa. os grupos mais, eu repito, ultraconservadores no Brasil. Havia dois grupos mais conhecidos, como o nome era complexo IPES e IBADE, sendo que o IPES era um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o IBADE, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esses grupos foram, inclusive, alvos de CPI, ainda em 1962, por conta deles terem recebido milhões do governo norte-americano para, justamente, financiar a campanha de 800 políticos mais conservadores para as eleições daquele ano de 1962. O objetivo, qual era? Justamente, criar uma frente ampla para barrar o governo de João Goulart e as medidas que ele pretendia implementar. Mas, o problema, gente, é que, na época, a legislação brasileira, me perdoem, não apoiava esse tipo de financiamento ilegal. Também é importante destacar que o IPES era um grupo que vai atuar decisivamente para o sucesso do golpe militar de 64. Ele tinha toda uma fachada pública muito boa, porque a fachada era de uma instituição que fazia uma produção intelectual, lançava documentários, mas a atuação secreta do IPES era, justamente, agir contra o Goulart e com duas vertentes. A primeira, tentando desestabilizar o governo, justamente custeando toda uma propaganda anticomunista. E a segunda, o IPES bancava manifestações políticas antigovernistas, inclusive, amparava financeiramente grupos e associações de extrema direita. A Revolução Cubana só foi possível porque os democratas se omitiram diante da ditadura de Batista, permitindo que se criasse o clima que facilitou o surgimento de um novo ditador, Fidel Castro. O IPES considera essencial a sobrevivência da democracia no Brasil a superação do subdesenvolvimento, a estabilização da moeda, a elevação do nível de vida da população, a redistribuição da renda nacional visando a diminuir as desigualdades geradoras de conflitos. A gente precisa chamar atenção também como a desestabilização do governo João Goulart em grande parte foi realizada pela própria imprensa brasileira. Os jornais de grande circulação no Brasil, na época, se uniram nessa articulação golpista que, imaginem, recebeu um nome que só pode ser pensado agora com muita ironia, que era Rede de Democracia. Vocês veem que não é a primeira vez, pessoal, que grupos de extrema direita buscam sequestrar e invalidar, de fato, a pauta do que é uma democracia. A mobilização na imprensa partia justamente de uma leitura de que eles, enfim, apoiavam uma linha liberal conservadora e consolidaram uma leitura de que o Brasil estava sendo invadido, um, pelo comunismo e, dois, pela subversão que havia se instaurado no coração do poder. Ou seja, a subversão estaria sendo praticada pelo presidente da república. Nada disso com provas, pessoal. Mais uma vez, a gente vê que as fake news não começaram agora, mas a gente pode ver como o modelo é aquele do cria fama e deita-te na cama. Você antes lança uma grande campanha e, assim, vai fragilizando o governo. Essa conspiração que estava em curso contra o governo João Goulart, repito, uma conspiração militar e civil, ela era também o resultado desses grupos mais radicais, conservadores, contra a ascensão de movimentos sociais, como os movimentos de camponeses, os movimentos operários e os movimentos de estudantes. O fato é que, já em 64, a sociedade brasileira estava rachada entre esquerda e direita e um dos alvos do debate era a reforma de base. Essa reforma de base, vou explicar mais um pouquinho, com um pouco mais de detalhes, foi uma revolta criada pelo governo Jango, que tinha toda uma agenda para promover um debate a respeito do que eles chamavam de entraves estruturais da sociedade brasileira. Por isso, eles estipulavam uma reforma agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. E a que teve mais discussão, mais repercussão negativa, foi justamente a reforma agrária. A reforma agrária domina o debate de março até agosto de 63 e vai dividir, é claro, a esquerda da direita. De um lado, grupos de trabalhadores companeses que começaram a invadir as propriedades rurais e a se impressionar o governo para que o governo passasse a reforma, a realização da reforma e, de outro, os proprietários que eram totalmente contrários à reforma agrária. A proposta das esquerdas defendia que as terras com mais de 500 hectares fossem consideradas improdutivas e, portanto, seriam alvos da reforma e de desapropriação dessas terras, que seria realizada mediante uma indenização de títulos da dívida pública, que seria resgatada, porém, em longo prazo. Já setores à direita até que aceitavam negociar alguns termos dessa proposta, mas eles defendiam que a reforma agrária deveria acontecer de acordo com mecanismos constitucionais, ou seja, mediante um pagamento de indenização em dinheiro e à vista conforme os valores praticados pelo mercado. Com isso, o debate parou, emperrou e a não realização da reforma agrária só fez agravar a tensão dos dois lados. Invasões de propriedade vão se espalhar por todo o país e também uma parte da base do jango se bandeia para a oposição. Com isso, as dificuldades do governo só faziam aumentar e, assim como a polarização também ia ficando cada vez mais radicalizada. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes em relação ao enfraquecimento do governo jango, mas o importante é dizer que a situação em 63 se torna caótica. Camponeses e operários sublevados, as esquerdas exigindo a ampliação das reformas e uma postura mais forte do governo e as direitas começavam a se articular com as forças armadas pela tomada do poder. Em 12 de setembro de 63 acontece lá em Brasília a revolta dos sargentos motivada justamente pela insatisfação dos sargentos que tinham sido proibidos pelo STF, o Supremo Tribunal Federal de ocupar cargos no legislativo. Jango, por sua parte, não determinou qualquer ação punitiva. O que passou o velho e bom ar de impunidade das forças armadas caso houvesse, quase existissem novas rebeliões. Outra demonstração do enfraquecimento do governo João Goulart se deu em outubro de 63 porque João Goulart introduziu no Congresso uma proposta de estado de sítio por 30 dias. A historiografia discorda bastante sobre o motivo dessa medida mas alguns historiadores afirmam que Jango havia sido induzido por ministros militares para intervir contra a violência causada pelos movimentos sociais e também para intervir no estado da Guanabara por causa das declarações de Carlos Lacerda um político importante nessa época contra os militares brasileiros. Há quem diga também como o escritor Hélio Gasper que escreveu ótimos livros sobre esse contexto que na verdade essa era uma tentativa de golpe por parte do próprio João Goulart. Enfim vocês vejam como o clima estava ficando quente e a proposta de João Goulart foi rejeitada pelos parlamentares de todos os grandes partidos que eram então o DN PSD e PTB. Três dias depois João Goulart retira a proposta do Congresso e o fato é que a soma dos dois eventos vai abalando a imagem pública do presidente e como vocês sabem quanto mais a imagem pública vai sendo abalada mais fraco fica o mandante e mais se assanham as forças de oposição a situação do Brasil continuou muito instável até que em março de 64 vieram as ações que definitivamente alteraram o destino do país em 13 de março de 64 foi realizado o comício da Central do Brasil esse comício mobilizou os cálculos variam entre 150 e 200 mil pessoas nele João Goulart reassumiu o seu compromisso pela realização do que? das reformas de base o discurso do João Goulart deu a entender que ele tinha aberto mão abandonado de vez a política de conciliação e que partiria de fato para uma política de aceno aos movimentos sociais trabalhadores do campo já poderão então ter concretizada embora em parte a só mais sentida e justa reivindicação aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar um pedaço de terra para ele cultivar o governo que é também o povo e que também sou o povo perfeito lhe afirma seus propósitos inabaláveis de lutar de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira não apenas pela reforma agrária mas pela reforma tributária pela reforma eleitoral ampla pelo voto do analfabeto pela elegibilidade de todos os brasileiros pela pureza da vida democrática pela emancipação econômica pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil a reação conservadora foi quase que imediata logo no dia 19 de março ocorre a marcha da família com Deus e pela liberdade essa passeata foi organizada pelo IPES lembra deles? no dia consagrado ao mártir de nossa independência realizou-se na capital a marcha da família com Deus pela liberdade como nas outras capitais foi revestida de completo êxito numa demonstração de que o Brasil jamais será escravo de regimes que não condizem com os anseios de liberdade do povo brasileiro em geral pessoas de todas as classes sociais irmanadas pelo mesmo ardor cívico reuniram-se em diversos bairros percorrendo as ruas da capital até a praça Justo Xermão ponto final da grande concentração cívica milhares e milhares de pessoas vieram para as ruas para participar ativamente da grande manifestação pública de repúdio àqueles que queriam inverter a ordem e a disciplina das coisas tão intimamente ligadas à família brasileira o entusiasmo cívico do povo ficou evidenciado nessa manifestação e serviu para demonstrar àqueles que ainda alimentam esperanças vãs de que o norte está com a democracia legal bom o golpe contra João Goulart mostra Heloísa Starlin no seu novo livro estava organizado para acontecer por volta do dia 10 de abril em uma ação que uniria militares membros do IPES e os Estados Unidos os Estados Unidos se organizavam a partir de uma operação que se chamava Brother Sum vejam que nome mais irônico mas as coisas não saíram muito como previu o script no dia 31 de março uma rebelião organizada por Olímpio Mourão deu início ao golpe civil militar Mourão era o comandante então do quarto regimento militar e iniciou uma rebelião em Juiz de Fora as tropas marcharam na direção do Rio de Janeiro e pretendiam derrubar o governo a rebelião do Mourão até rimou contava com o apoio de quem? do governador de Minas Gerais Magalhães Pinto e num primeiro momento ela contou com a desconfiança das forças armadas como por exemplo o Castelo Branco o que foi muito impressionante é que enquanto esses acontecimentos ocorriam o João Golar se manteve bastante passivo e sem muita ação não tomou nenhuma ação efetiva para deter os militares que já iam marchando contra o seu governo atenção Brasil o regimento Santaio o grupo de artilharia santo e tinte o batalhão de caçadores de Petrópolis que haviam se deslocado em direção a Minas meus amigos de Minas meus patrícios quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras pelo general Justino Alves Bastos comandante do quarto exército vamos repetir este comunicado o emissário a Belo Horizonte para trazer o governador Magalhães Pinto em seu nome e no do Supremo Tribunal Federal a solidariedade da mais alta corpo atenção Brasil atenção Brasil atenção Minas Gerais as tropas do segundo exército sob o comando do general Cruel já sitiaram o estado da Guanabara Chango ele tinha conhecimento que um golpe estava em andamento bem como sabia do apoio dos Estados Unidos da América e igualmente tinha noção de que uma resistência organizada por ele daria início a uma guerra civil e essa possibilidade acabou sendo rejeitada pelo presidente isso foi o suficiente para o grande apoio de Jango no exército Amarie Cruel retirar o seu apoio o que deixou o presidente numa situação de isolamento e acabou de vez com a tentativa de resistência às forças armadas os parlamentares brasileiros resolveram agir e no dia 2 de abril de 64 em 64 Aldo de Moura que era senador da república declarou vaga a presidência da república e assim por um lado ou por outro acabou abrindo o caminho para que uma junta militar tomasse definitivamente o poder no Brasil atenção o senhor presidente da república deixou a sede do governo deixou a nação a céfala numa hora gravíssima há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil o povo a ordem assim sendo declaro vaga a presidência da república tanto que já no dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1 bom para terminando aqui já estou falando muito o que são os atos institucionais os atos institucionais são uma espécie de diploma legal baixados pelo poder executivo e que tiveram uma forma e uma realidade muito grande de 64 a 69 em geral eles foram editados pelos comandantes em chefe do exército da marinha e da aeronáutica ou pelo próprio presidente da república com o respaldo do conselho de segurança nacional essas normas dos atos institucionais é importante que vocês saibam estavam acima saibam estavam acima até mesmo da constituição das constituições de 46 e 67 e eles foram utilizados como mecanismos para legitimar as ações políticas dos militares e estabelecerem como se fosse constitucional mas não eram várias medidas extra constitucionais foram 17 os atos institucionais regulamentados além de 104 atos complementares o primeiro que foi editado em 9 de abril de 64 que foi portanto designado ato institucional número 1 ou AI1 estabelecia plenos poderes para o governo militar podendo alterar a constituição caçar leis legislativas suspender direitos políticos por 10 anos e demitir colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país o regime democrático e a probidade da administração pública na prática tirava os direitos das pessoas que resistiam ao golpe militar e também determinava eleições de indiretas para o dia 11 de abril enfim essa história a gente conhece não vou poder contar aqui mas foram 17 atos institucionais sendo mais conhecido no mau sentido o AI-5 que era uma reação a uma manifestação de 100 mil pessoas que se reuniram contra a ditadura militar e a morte do estudante Edson Luiz que foi morto por uma bala disparada pela polícia militar em 68 e a a reação era uma resposta dos estudantes e ativistas políticos contra o desgoverno do Brasil e a ditadura militar além do mais em dezembro daquele ano 68 um discurso do deputado Márcio Moreira Alves é preciso que se estabeleça sobretudo por parte das mulheres como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da arena o boicote ao militarismo vem aí o 7 de setembro as cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes seria necessário que cada pai cada mãe se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas portanto que cada um boicote esse desfile gerou esse ato número 5 que em apenas 12 artigos prestem atenção concedia ao presidente da república dentre outros não vou falar todos porque ele tinha todos os direitos os poderes de caçar mandatos intervir em estados e municípios suspender direitos políticos de qualquer pessoa e o mais importante decretar recesso do congresso e assumir as funções legislativas o AI-5 também suspendeu o pessoal o habeas corpus para crimes políticos o presidente da república poderá decretar o recesso do congresso nacional das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da república por consequência jornais oposicionistas ao regime militar foram censurados livros livros e obras subversivas foram retirados de circulação e vários artistas intelectuais eles quiseram tentaram se exilar no estrangeiro porque sabiam que havia como eu já chamei atenção uma máquina de matar o doecode que estava sequestrando pessoas torturando e fazendo desaparecer enfim esse foi o golpe civil militar e depois apenas militar que começa em 64 e só termina em 85 o golpe durante os seus 17 atos institucionais retirou todos os direitos dos brasileiros e das brasileiras e dos brasileiros para vocês que tem dúvida se vale a pena lembrar eu digo é sempre importante lembrar lembrar o direito à memória é um direito republicano e da democracia abraço pessoal lembrei muito é isso esse é o podcast oi gente a cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar contextualizar refletir vai lá e se inscreve no spotify por favor ou na plataforma de podcast que você preferir e me siga lá no instagram arroba Lilia Schwartz você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana esse podcast é produzido pela baioc conteúdo tem a direção do Nilman Costa o roteiro é do Luiz Fujita e meu e a edição é da Amanda Ratzira é isso aí gente até a semana que vem com mais notícias um abraço apesar de você amanhã há de ser outro dia você vai se dar mal etc e tal laraiá 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 laraiá